Fala galera, então eu cheguei na academia agora, Fumaça do Fight Vou fazer aqui um trilhozinho de 1 hora de posição, né? Tá lá amanhã, antes do almoço, é 11 horas, se não me engano Vou fazer com o parceiro Júlio Sérgio Fumaça Quando ele chegar aqui eu já vou gravar um pouquinho as posições Aí vocês vão ver, a gente faz tempo pra fazer 8 rounds de 2 a 3 minutos Pra dar 1 hora, né? Cada um faz 1 meia hora de posição Que é um treino muito bom, por quê, pessoal? É um treino específico que vai te ajudar a melhorar teu gás Tempo, posição, ajuste, entendeu? Que na hora do rolo, muitas vezes, você não consegue, beleza? Então, vou fazer na sequência esse treininho Então, vou fazer na sequência esse treino que vai te ajudar a melhorar teu gás E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto